Vai contar as histórias aí Você fala assim que é mentira Fala que é mentira Ó mano, ó mano Tá despego aí, mano Ó mano, ó A fila andou, fila andou Filandou Filandou Tá doido Aí tô ali, andando pra rua, tranquilo Andando de boa, né O Edinho, eu falei Quem é Edinho, senhor? Nem eu não Isso é você Aí ó Ela veio aí com O neto dela Rapazinho Rapazinho Não é o Edinho não Eu falei assim Ô, ô Não, não tem Não tem nada a ver, mas eu sou o Edinho não Não tem nada a ver 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 Tá feio, cara Tá pegando vira de curva aí Não, não Não, tô mentindo Aí Tô mentindo Deu com o sessenta e um Deu com sessenta e um É E ela tá Se ela não tiver beirando Sessenta e um Pra sessenta e cinco Cabelinho curtinho Não, 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 não É Edinho Aí o neto dela assim Ô, Edinho Não é Edinho não Não é Edinho não, velho Não, não Ele olhou lá pro Ela olhou pra mulher lá Pra mulher lá Não é Edinho não É Edinho não É louco Então era conhecido Eu conheci Que bagacinha Todo mundo fala que parece comigo Que bagacinha Que bagacinha